Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa, todos que nos ouvem, nos assistem pela TV Assembleia, o que me traz hoje aqui é a preocupação do sistema de abastecimento de água das cidades de Vagem Grande e Nina Rodrigues. O sistema é um sistema de captação do rio Munir na cidade de Nina Rodrigues. É um sistema que a captação é feita em Nina Rodrigues e é levada para o sistema de tubulação a mais ou menos 8, 9 quilômetros até a cidade de Vagem Grande. O sistema antigo, sucateado, é muito precário ainda e que também, nesses últimos dias, tem sofrido a problemática das bombas serem paralisadas por conta da ação de fogo na rede elétrica do sistema. Mas, eu conversando com o doutor Davi Teles, presidente da CAEMA, me mostrou-se no sentido de que se possa resolver, num curto prazo de tempo, a questão do abastecimento da água nas duas cidades. Nosso sistema é um sistema antigo. Dos sistemas hoje que a CAEMA opera, são algo em torno de quase 30 sistemas, nós temos um dos sistemas mais antigos, esse de Vagem Grande, uma captação complicada. A cidade de Vagem Grande, para se ter uma ideia, tem um pouco mais de 50 mil habitantes e a de Nina Rodrigues, mais de 10 mil habitantes. Se pegarmos como parâmetro que 50% dessa população moram na cidade, na sede da cidade, nós vamos ter aí um universo de quase 25, 30 mil pessoas que dependem da água por conta dessa captação feita no rio em Nina Rodrigues. Mas, duas preocupações me trazem aqui. Uma é a questão do rio. A captação está sendo feita precária também por conta do rio. Hoje nós temos um assoreamento do rio que faz com que a lâmina d'água que hoje tem no município de Nina Rodrigues, onde é feita a captação, perto da junção, onde deságua o Iguará, que também está com muito pouca água, no rio Preto, que é na cidade de Nina Rodrigues, nós temos uma lâmina d'água muito pequena, o que faz com que as bombas tenham um problema na hora de fazer essa captação. Eu tenho uma preocupação que esse sistema, se nós não tivermos, nesses próximos anos, uma boa quantidade de chuva, nós vamos ter um colapso desse sistema. Para isso, eu acredito que uma das alternativas será a perfuração de poços artesianos na cidade de Nina Rodrigues e na cidade de Vagem Grande, para abastecer principalmente a periferia da cidade, o que diminuiria muito a necessidade dessa captação para o abastecimento nessas regiões periféricas das cidades. Mas, o presidente David Teles me disse que no programa do governo, da CAEMA, está a recuperação desse sistema para os próximos dias. Nós também sabemos que essa preocupação não se resolve só a problemática com o governo, com a implantação de um novo sistema de recuperação. Nós também temos que ter a conscientização da população que hoje, da água tratada, 37% quase é desperdiçada. Nós sabemos que muitas das cidades, como a cidade de Vagem Grande e Ina Rodrigues, nós temos que ter uma conscientização em um não desperdício da água tratada. Nós temos que ter uma noção que essa água para consumo humano deve ser cada vez mais explorada, mas cada vez mais feita de maneira ordenada e sistemática, sem haver qualquer outro desvio. Portanto, a conscientização da população, os recursos e a implantação de um novo sistema implantado pelo governo do Estado irão melhorar muito. Eu sei que o governador Flávio Dino e toda a sua equipe da CAEMA entende e conhece a problemática. Está aqui o deputado Eduardo Braz, que já foi presidente da CAEMA, conhece o sistema em Vagem Grande, conhece o sistema de Nina Rodrigues, de captação pelo rio lá. E nós sabemos que há décadas e décadas vem funcionando precariamente, mas nós temos, com o aumento da população nessas duas cidades, com o aumento do consumo nessas duas cidades, tem um sistema eficaz, um sistema que funcione adequadamente. Haja visto que toda a necessidade de água potável nessas duas cidades vem da captação desse sistema da CAEMA no município de Nina Rodrigues. Nós sabemos a dificuldade e aí também fazemos um alerta à Secretaria de Meio Ambiente para que se evite o desmatamento, se proteja as bacias, principalmente a bacia que se trata aqui a bacia do rio Munim, para que se possa ter o rio cada vez mais forte e com a lâmina de água maior, para que se possa ter uma captação de água para os dois municípios. Portanto, essa é a preocupação que eu tenho dos municípios, da população de Vagem Grande e Nina Rodrigues com a problemática da água.